Então, uma das coisas é assim, ao invés de você ficar pensando, francês é difícil, a pronúncia do francês é impossível. E essas coisas, você deve conhecer quais são os desafios, porque nem tudo é difícil. Então, qual é o difícil? Não adianta você ficar achando que tudo é difícil, porque senão você não vai sair adiante. Você já percebeu que aqui eu não me guelo conhecimento e eu vou te mostrar passo a passo. Inclusive, se você quiser depois baixar esse material, dá uma olhada na descrição desse vídeo como você faz e aproveita já se inscrever aqui no canal. Por que eu repito tanto pra você se inscrever no canal? Porque se eu não repito, o youtuber vai ficar te mandando aqueles vídeos de besteira, de comprei uma casa para o pizzaiolo, sei lá, tipo essas coisas assim, que as pessoas estão viciadas. Encher uma casa de bolinha de bud, sei lá, ao invés de te mandar coisas que realmente vão transformar a sua vida e vão te empoderar. Aqui eu tô concentrada toda semana, a gente tem que entregar o melhor conteúdo de francês pra você avançar no seu domínio da língua francesa. Primeira coisa, por exemplo, quando a gente pensa em vogais, não são todas as vogais que são diferentes entre francês e português. Na verdade, são apenas duas delas. A letra E e a letra 1. Por que elas são diferentes? Porque a letra E sozinha, sem acento, ela não tem o som de E em francês. Ela tem um outro som, que é o som de ã. Esse som não existe em português. A letra U, em francês, sozinha, sem ter uma acompanhada de outra letra, também não tem o som de U. Ela vai ter o som de ã. Então, a gente tem aqui uma primeira diferença entre o francês e o português. E eu já te explico com mais detalhes como é que você vai fazer esses sons. Sempre fazendo, já vou dar um spoiler da nossa aula, sempre partindo de algo semelhante em português. Por que? A gente não precisa aprender o francês do zero. A gente precisa trazer aquilo que a gente conhece da língua portuguesa, da forma de você se comunicar, e se apoiar nisso para avançar no francês. Se você não fizer isso, vai demorar 5, 6, 7, 8 anos para estudar francês. É começar a se sentir à vontade no idioma. Agora, fazendo isso, você já consegue se sentir à vontade muito mais rápido. Porque no francês ativo, uma das lições que você precisa tirar do francês ativo é a seguinte. Primeiro a gente faz para a gente melhorar. Não existe dominar os sons do francês para depois falar. Isso não existe. Por isso é importante também você estar repetindo aqui comigo, tá claro? Então, beleza. Segunda coisa diferente, né? A gente tem o que eu chamo, eu não, né? É chamado na língua francesa de liaison. Liaison são ligações. Quando uma palavra termina com uma consoante, e a próxima palavra começa com uma vogal, a gente gruda o som delas. Por exemplo, na frase, Elle aime la France. A letra S em francês no final das palavras, em geral, não é pronunciada. Mas, a gente não vai falar, Elle aime la France. Eu vou grudar o som de Elle, que termina com S, com o som de M. E aí vai ficar, Elle z'aime. Elle z'aime. Olha a minha boca. Elle z'aime la France. Elle z'aime la France. Isso é só um exemplo. Isso acontece demais. Você vai perceber isso ao longo do tempo, aqui no conteúdo que eu tenho nas redes sociais. Outro ponto é o que eu chamo de matemática das letras. O que seria a matemática das letras? A matemática das letras, que deu uma falha aqui, nada mais é do que a combinação entre algumas letras que produzem novos sons. Ou seja, a gente não vai falar um som avulso de cada letra, mas a gente vai falar um som combinado, como se fosse uma operação matemática mesmo. Então, por exemplo, A, U, A letra A sozinha tem som de A em francês, a letra U sozinha tem som de U. Mas eu não vou falar A, U. Eu vou falar O. Sempre que eu ver A com U, eu vou falar O. Mesma coisa se eu ver E, A, U juntos. Eu vou falar O. Se eu vejo A com I, eu vou falar É. É com I, É também. Ó com U, U. É com U, ã. Ó com I, Uá. Esse é o mais diferentão. Uá. Ah, Elisa, é muita informação, não vou conseguir lembrar de tudo isso. Calma. A gente lembra pela prática. A gente não lembra pelo conteúdo. Cuidado para não ser um colecionador, uma colecionadora de conteúdos que fica aqui assistindo 10 mil aulas nas redes sociais, no YouTube, achando que está falando francês, que está estudando francês, mas ainda não faz nada com aquele conhecimento. Porque se você fizer isso, a tendência é que você passe muitos e muitos anos que você até consiga entender francês, mas nunca consiga falar. E não é o que eu desejo para você. E aí, mais um ponto de diferença. Quando a gente pensa nas consoantes, a gente não tem muitas consoantes diferentes entre francês e português, mas a gente tem o R, que não é R, mas é R. A gente tem o D, L, M, N, que tem, na verdade, o mesmo som, só que eles são mais curtinhos. D, L, M, T, N, né? Eu falei o texto no final, sei lá, estou doida. Mas é assim, mais com a pontinha da língua. Tempo um. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.